Hi there, how are you? E aí, tudo bem com você? Bom, vamos dar aí continuidade no seu aprendizado sobre o presente perfeito. E na lesson two eu vou apresentar para você mais uma diferença básica entre o present perfect e o simple past. Let's get started, vamos começar? Olha lá, o presente perfeito fala de ações que começaram no passado e continuam até o presente, isto é, uma ação passada com conexão com o presente, ok? Vamos ver o exemplo. I've lived in Canada for the past three years. Eu moro no Canadá há três anos. Como você viu no vídeo inicial, anterior a lesson one, o que a gente faz para aprender o presente perfeito? Trabalhamos com a equivalência. Então, neste caso, quando estamos falando de uma ação que começou no passado e continua até o presente, quando ela tem uma conexão com o presente, a equivalência para o português é eu moro, eu faço, eu trabalho, eu estudo, ok? É como se fosse o presente simples, right? Olha lá, I've been married for ten years. Eu sou casado há dez anos. Então, ô Dani, mas eu sou casado, não é I am married. Eu moro no Canadá, não é I live em Canada? Yes. Eu moro, simplesmente, o fato morar, você vai usar o presente simples, ok? Porque você está dando uma informação. Então, todas as vezes que você quiser dar simplesmente o fato, você vai usar o presente normal, o presente simples. Eu moro, eu trabalho, eu sou, ok? Quando você colocar duração no fato, quando você quiser dizer há quanto tempo você faz aquela atividade ou você é aquilo, neste caso, colocou duração, você tem que usar o presente perfect, ok? Que é o caso aqui. Eu moro no Canadá há três anos. Você nunca deverá usar. Eu moro no Canadá há três anos. É muito comum o brasileiro, né, falar dessa maneira, pegar o presente e colocar o for, right? Mas não é assim que o nativo fala. O nativo usa o present perfect para dizer há quanto tempo ele tem realizado uma determinada ação. Good? Alright. Vamos lá. Simple past. O passado simples fala de coisas que aconteceram no passado, mas que não tem mais nenhuma conexão com o presente. Então, você também pode usar o for com uma ação no passado simples. Mas qual vai ser a interpretação que o nativo ou uma pessoa falante da língua inglesa vai fazer desta frase? Que ela é finita, ok? Você realizou isso durante um tempo da tua vida, mas você não faz mais isso. Right? Vamos ver o exemplo, ó. Então, ao invés de falar I've lived, se você falar I lived in Canada for three years, o que isso significa? Que você morou lá por três anos, mas que você não mora mais, ok? Não há mais nenhuma conexão com o presente. A mesma coisa. Qual é a interpretação que a pessoa que está ouvindo vai fazer? Que você não é mais casado, ok? Ao passo que se você disser I've lived, eu moro. I've been, eu sou. Ok? For, né? Usando for logo em seguida, colocando oração na tua ação. Good? Ok. That's all about it. I hope you liked this video class. Now, download the PDF exercise and let's practice. Se você ainda ficar com alguma dúvida, tiver alguma questão em relação ao que eu venho explicando para você ao longo das lições, tudo o que você precisa fazer é deixar uma mensagem no campo de comentários, ok? I will be very glad to help you. Eu vou ficar muito feliz de te ajudar. Right? Ok. That's it for today. See you next class. Bye bye. Se você gostou dessa videoaula, se você quer levar o teu inglês para um outro nível, se você quer de vez resolver esse problema, esse perrengue com o presente perfeito, se você curte o jeito que eu, que a teacher Dani do Inglês na Roda da Fluência explica o presente perfeito, eu tenho certeza que você vai se surpreender com todas as outras aulas que eu preparei sobre o uso do presente perfeito na forma comunicativa no curso Tudo Sobre Presente Perfeito. Como é que você faz para virar meu aluno? É só clicar no link na descrição aqui abaixo do vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar esse curso e que vai ser um divisor de águas na tua caminhada aí em direção à fluência. A gente sabe que o presente perfeito, uma pessoa que comunica bem o presente perfeito, ela está dizendo para o mundo que o inglês dela não é um inglês básico, não é um inglês de pré-intermediário, é um inglês de alto nível. Isso vai ajudar você a pontuar em exames de proficiência, vai ajudar você a pontuar em processo de recrutamento e seleção, onde esse tipo de estrutura do idioma é cobrado, vai aumentar a tua capacidade de compreensão dos conteúdos de inglês que você tem contato em filmes, em textos inclusive, enfim, é só benefício. Então, se você está disposto a caminhar mais um pouquinho comigo nessa questão e aprender mais um pouquinho sobre o presente perfeito, está aí feito o convite. Eu vou ficar feliz de ser oficialmente a sua Dear Teacher. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. See you around! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma